Se me der vontade de ir embora Anda florando, saiba que estarei voltando Princesa do meu lugar Se me der vontade de ir embora Vida adentro, mundo afora Meu amor, não vá chorar Ao ver que o cajueiro anda florando Saiba que estarei voltando Princesa do meu lugar A terra toda é uma ilha Se liga o meu radiozinho de pilhas Terás notícias de mim Entre as canalbeiras Meu amor, é um passarinho Pode fugir da tua mão Não dança pelo caminho Ou não me vou embora, não Se me der vontade de ir embora Vida adentro, mundo afora Meu amor, não vá chorar Ao ver que o cajueiro anda aflorando Saiba que estarei voltando Princesa do meu lugar Se me der vontade de ir embora Se me der vontade de ir embora Vida adentro, mundo afora Meu amor, não vá chorar Ao ver que o cajueiro anda florando Ao ver que o cajueiro anda florando Saiba que estarei voltando Princesa do meu lugar A terra toda é uma ilha Se liga o meu radiozinho de pilhas Terás notícias de mim Terás notícias de mim Entre as canalbeiras Meu amor, é um passarinho Pode fugir da tua mão Não danças pelo caminho Ou não me vou embora, não Não há prato que apague Nos meus olhos o clarão Nem cidade onde eu não veja O ar do sertão Ou não me vou embora Minha cidade onde eu não mele Se me der vontade de ir embora Eu não me decepciono Legenda Adriana Zanotto